Cal Lopes, um ex-drogado que viveu o drama da dependência, defende o debate da sociedade sobre o combate às drogas. Nos últimos três dias, a RBS TV vem mostrando flagrantes da venda e consumo livre de maconha e cocaína em Porto Alegre. Na Vila Lupicínio Rodrigues, a cinco quarteirões do Palácio da Polícia, os carros entram e saem com a droga e os traficantes atuam com liberdade. Na Avenida Oswaldo Aranha, no bairro Bonfim, a venda acontece quase no meio da rua. No Parque da Redenção, o ritual não respeita nem as crianças. Os traficantes atuam a 500 metros de uma delegacia de polícia. Os viciados, sem dinheiro, chegam a trocar até Vale Transporte para pagar a droga. O papel da imprensa é justamente esse, é questionar, é denunciar e é acabar com esse tipo de mito. Eu creio que o problema das drogas é seríssimo, é grave. Eu, como ex-dependente, passei por problemas terríveis, né? E acredito que hoje o que a gente tem que lutar mesmo é para acabar com essa mistificação que existe sobre drogas, sobre dependência química. A informação é a grande arma que nós temos para vencer essa batalha. Obrigado. Obrigado.